Seja bem-vindo para mais um vídeo, mais uma dica para o canal. Hoje, pessoal, Renault Clio chegou aqui na oficina, o carro não está entrando em funcionamento. Vamos lá, só para a gente dar uma partida e demonstrar aqui o defeito. Vamos virar aqui na chave, carro desengrenado, o carro pega, porém morre. O defeito está na bomba de combustível. Vamos lá, pessoal, vamos explicar aí uma coisa que acontece. Geralmente, a gente sempre grava vídeo aí e costuma dizer lá, virou na chave, tem que escutar a bomba de combustível fazer aquele barulho aí, né? Aquele ruído elétrico, indicando aí que a bomba de combustível está funcionando. Vamos lá para a gente observar aqui, nesse caso, vou até colocar, vou virar na chave, vou desvirar e vou virar. A gente escuta um ruído, certo? Então, o que acontece, pessoal? Isso aí pode confundir na hora do diagnóstico. Uma vez que eu escuto lá a bomba de combustível fazendo aquele ruído, posso chegar a pensar, né, que a bomba está ok. Só que não. O que acontece, pessoal? É uma coisa aí, ó, que seria o quê? Esse carro está com vazão, porém ele está sem pressão na linha, certo? Eu vou até pedir ali para o Victor dar uma partida nesse carro, para a gente mostrar aqui, ó, a pressão que está chegando. Prontinho, o Victor já está lá na direção, o Victor vai dar uma partida nesse carro. Victor, vamos lá? Só para a gente observar. Carro pega, porém morre. Deu para a gente observar, pessoal, aqui, ó, a pressão... Obrigado, Victor. A pressão, ó, não chegou nem a um bar, certo? Então, a confusão é essa, que a gente vira na chave, escuta lá o ruído elétrico da bomba de combustível. Se a gente soltar essa mangueira aqui, a gente observa que quando é virado na chave lá, vaza um combustível aqui. Porém, o defeito é o quê? Falta de pressão, tá? Ele tem vazão, mas não tem pressão. Isso aí não vai deixar aí o carro entrar em funcionamento. Inclusive, eu vou até pedir o Victor novamente para virar lá na chave, para a gente observar que nesse tubo vai sair aí um combustível. Soltei a mangueira de combustível, coloquei aqui dentro de um apete, tá? E vamos lá, Victor, faz favor, só vira para a gente observar, ó. Exato. Tá, pessoal? Então, ele tem aqui, ó, vazão. Obrigado de novo, Victor. Então, ele tem vazão, porém, ele não tem pressão. Então, a solução para esse defeito vai ser o quê? A gente vai lá atrás, tá? Vamos até mostrar aqui, ó. Eu vou retirar, né, a bomba de combustível. Vou retirar e vou observar, tá? Se não tem alguma coisa solta, alguma coisa aí desse tipo, ou se é a própria bomba elétrica aí. Então, a gente vai montar uma bombinha nova e vamos lá para frente lá, para a gente mostrar aí que pressão que vai chegar. E, naturalmente, aí o carro vai entrar aí em funcionamento. Prontinho. Tive que trocar mesmo, pessoal. O refil, tá? Peça velha está aqui. Já troquei aí a bomba de combustível. Não observei lá nenhum vazamento nem nada. E já substituí a peça. Vamos lá agora para a gente virar aqui na chave para acender o painel. Para a gente observar lá que pressão que vai dar agora. E é sempre bom. Trocou aí bomba de combustível. Venho aqui, viro uma vez. Isso é para poder criar pressão aí na linha. Mais uma. E outra. Agora vou lá. Só para a gente observar agora que pressão que vai estar dando. Lembrando, tá? Que não estava dando aí nenhum barro de pressão. Vamos lá. Vamos lá para o manômetro. Exato. Isso aí, pessoal. Agora sim, ó. 3.1 barro aí de pressão. O que é específico para o carro. Então, naturalmente, agora se a gente dá partida, esse carro já tem que pegar. Né? Se for aí só esse defeito aí de bomba de combustível, né? Vamos lá. Vamos virar na chave. Vamos dar uma partida. Vamos lá. Exato, pessoal. Isso aí, ó. O carro entrou em funcionamento. Lembrando, tá? Ele pegava e morria. Não está ainda com a machalheta bonita, igual eu imaginei que ele ia dar. Só que ele ia acelerar um pouquinho. Mas o carro entrou em funcionamento aí novamente, tá? Olha isso. Depois vamos acabar de regular esse carro bonitinho, tá? Acertar ele. E lembrar, pessoal, a gente estava falando nesse vídeo sobre aí, né? Pressão e vazão. Muitas vezes, uma coisa que confunde seria. Você vai lá, vira na chave, escuta aí o ruído elétrico, né? Percebe que a bomba de combustível está funcionando. Vem aqui na frente, né? De repente solta a mangueira, vira na chave, observa que vai sair combustível. Mas isso aí nem sempre significa aí que o carro vai entrar em funcionamento. Por quê? Por causa da pressão, tá? Se observar no início do vídeo, a gente tinha esses dois fatores. Bomba elétrica funcionando, vazão. Porém, a gente não tinha aí pressão, que é o específico aí para o carro. Nesse caso aqui, 3 bar, tá? Então, pessoal, essa foi a dica, tá? A gente queria falar um pouquinho aí sobre pressão e vazão, tá? De combustível. E essa aqui foi a dica. E só lembrar, toda semana, tá? A gente está aí com vídeo e dica no canal. Se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva. É só se inscrever e acompanhar. Ah, o joinha também ajuda muito, tá, pessoal? Se puder deixar o joinha, a gente fica aí agradecido. Pessoal, então foi isso. Para a semana a gente está de volta. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.